Boa tarde, o Manchetes Noticidade está no ar. A gente fala ao vivo da sede da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Com a proximidade das férias, aumenta a preocupação com o uso de cerol nas pipas. A fiscalização está de olho. A gente vai falar sobre esse assunto mais daqui a pouquinho. Manchetes Noticidade de hoje você vai conferir também. E ainda em Sorocaba, depois de tumulto e confusão, Câmara Municipal aprova Plano Municipal de Educação. Jundiaí promove semana de conscientização contra as drogas. Superior Tribunal de Justiça suspende liminares que impediam operadoras de telefonia celular a limitarem franquia em pacotes de dados para a internet. Olá, boa tarde. Cinco pessoas, entre elas um bebê, foram feitas reféns por três indivíduos armados em uma casa do bairro Brigadeiro Tobias, na madrugada de hoje em Sorocaba. De acordo com a polícia militar, quando os suspeitos perceberam a chegada das viaturas, eles se esconderam em uma garagem próxima no bairro. A polícia realizou as buscas e dois suspeitos, um maior foi preso e um menor apreendido. O terceiro conseguiu fugir. Com eles, foram encontradas duas armas e os pertences das vítimas. O caso foi apresentado no DP Sul e agora os dois suspeitos permanecem à disposição da justiça. E ainda em Sorocaba, um homem foi preso em um desmanche e foi descoberto pela polícia militar em um barracão na zona industrial da cidade. Policiais militares encontraram no local um caminhão roubado com placas falsificadas e diversos produtos ilícitos. O local foi fechado pela polícia. E o suspeito foi encaminhado ao DP Norte, onde a ocorrência é apresentada neste momento. E ainda em Sorocaba, mais crimes agora ao tráfico de drogas. Uma mulher foi presa em flagrante no Parque das Laranjeiras. Com a suspeita, foram encontrados 203 pinos de cocaína, além de 16 pedras de craque. Ela foi encaminhada ao DP Sul, onde permanece presa. E mais tráfico em Sorocaba, a polícia militar prendeu um homem suspeito também por tráfico de entorpecentes no Jardim Ungarês. Durante revista, os policiais encontraram dentro da cueca do suspeito 59 porções de craque e 48 pinos de cocaína. Na casa dele, foram localizados mais 150 pinos de cocaína e outras porções de craque. O caso foi apresentado no DP Norte e o suspeito agora permanece à disposição da justiça. E mais tráfico e mais ação da polícia também. Duas pessoas foram presas com 47 quilos de cocaína e três de maconha foram apreendidos em uma operação contra o tráfico de drogas, que é realizada em Jundiaí. A operação começou na madrugada de hoje e segue em andamento na cidade. E por falar em drogas com o objetivo de prevenir este vício que só leva à criminalidade, como nós vemos aí, e outros males, ainda em Jundiaí, a cidade promove a Semana da Conscientização contra as Drogas. E as crianças fazem parte deste público-alvo. Olhos atentos aos ensinamentos passados por dois guardas municipais. É uma palavra só que precisa. Não. Os alunos dessa escola municipal participaram fazendo perguntas. A pessoa que é mais jovem, ele é mais fraco. O cérebro ainda de vocês está em formação, tá? Ele ainda está em desenvolvimento. E pra vocês o dano usando droga é muito maior. Porque, digamos, a maconha, bom, qualquer substância entorpecente, qualquer droga, ela faz até mesmo o cérebro ficar mais leve, tem perda de massa encefálica, e tem inflamações e coisas que acontecem no cérebro que são muitas vezes irreversíveis. Nós acreditamos que a prevenção, ela parte da informação, né? Que informando-as, com certeza a gente consiga evitar que elas façam o uso das drogas. Para a coordenadora da unidade, a ação é importante porque é na adolescência que pode começar o contato com o universo das drogas. A gente abre o leque de opções pra vida deles, né? Porque eles já vêm, já estão vendo a questão das drogas no bairro. Porque é um bairro de classe baixa, uma classe média baixa. Então eles, e como em todos os bairros de Jundiaí, a droga vai avançando. Então é uma realidade que eles têm ali, muito claro, na frente deles todos os dias. Além dessa palestra, diversas atividades acontecem em toda a cidade, com o objetivo de manter os jovens longe dos entorpecentes. Debates, encontros, capacitação pra educadores, discussão com as comunidades religiosas. O Comade também está desenvolvendo, através da Secretaria de Saúde, atividades nas unidades básicas de saúde, nos bairros. Então são várias atividades diversificadas, com temáticas diferentes, porém com o contexto de conscientizar a população sobre a política e a rede de atenção às drogas. É, e por aqui, pelo visto, a lição foi aprendida. Eu aprendi que não pode fumar droga, que é crime, que isso é muito errado, que a gente não pode fazer isso. Faz muito mal pro nosso corpo. Se você tiver contato com a droga, você não vai usar? Nunca. Jamais. E nós também temos a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas, porque elas trazem consequências. Em Itu, um homem de 38 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, com 22 perfurações de tiro no corpo. Testemunhas ouviram os disparos e acionaram a polícia militar, que localizou a vítima já morta no bairro Cidade Nova. De acordo com a corporação, ela era suspeita por tráfico de drogas. O caso foi apresentado na delegacia da cidade e agora as investigações ficam por conta do quarto DP. Até o momento, ninguém foi preso. Como nós mostramos ontem aqui no Manchete de Noticidade, houve muita discussão durante a votação do Plano Municipal de Educação na Câmara Municipal de Sorocaba, que se estendeu aí durante o dia até parte da tarde. E com 19 emendas, o projeto foi aprovado no Legislativo. Agora, o prefeito Antônio Carlos Panunzio tem até amanhã para sancionar o plano. O projeto de autoria do Executivo recebeu 51 emendas dos vereadores. As 19 aprovadas são referentes ao ensino de ética e cidadania, empreendedorismo, educação moral e cívica, ambiental, além de política brasileira. Uma das emendas prevê a doação de áreas para universidades públicas, priorizando a Unesp, com unidade já instalada no município. O projeto aprovado prevê a criação de um Fórum Municipal de Educação diante de votação e que o plano seja revisto a cada dois anos. Em relação ao número máximo de alunos em sala de aula, ficou previsto que serão 25 em anos iniciais e 35 nos anos finais de cada etapa. Além disso, foi excluída de todos os parágrafos cada palavra que falava em ideologia de gênero. E foi excluída também a emenda que previa a obrigatoriedade do ensino religioso. O plano também vai ampliar a oferta de vagas na educação infantil para crianças de 4 e 5 anos, garantindo atendimento de 70% da demanda em 2017, 85% em 2018, atingindo 100% até o fim do plano, ou seja, 2025. E olha, por falar em plano municipal de educação ainda, a Câmara Municipal de Votorantim também aprovou por unanimidade o plano municipal de educação até 2025. Dentre os principais pontos destacados no PME envolvem a elevação do nível de escolaridade da população de Votorantim, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e regionais referentes ao acesso e à permanência na educação pública e a democratização na gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais. E outra cidade que aprovou o plano municipal de educação, inclusive já até foi sancionado pelo prefeito, foi Jumirim. Nesta quarta-feira foi realizada audiência sobre o caso da menina Mariana Gomes Medeiros, que morreu atropelada em Nibiúna. Segundo o advogado da mãe da criança, a suspeita de ter cometido o crime negou os fatos. No entanto, mais duas audiências estão marcadas. Ele acredita que em 60 dias o caso seja concluído. Mariana foi atropelada em frente à casa dela ao ser deixada pela van escolar. O acidente foi na estrada do Piratuba em fevereiro do ano passado. Agora há pouco foi enterrado em Goiás o cantor sertanejo Cristiano Araújo e a namorada dele, Alana Moraes. Os dois estavam no banco de passageiros em um veículo e a suspeita é de que estavam sem o cinto de segurança. A polícia investiga o caso. Mas a tragédia chama a atenção exatamente para o uso deste equipamento de segurança na parte traseira do veículo, que pode reduzir em até 75% o risco de morte em uma colisão. Para se ter uma ideia, só nos primeiros quatro meses deste ano, em Sorocaba, foram 168 autuações a motoristas que trafegavam com passageiros sem o cinto de segurança. Flagrantes não faltam e a desculpa é sempre a mesma. Esqueci. Sempre assim? Sempre assim. No banco traseiro, então... O que é que não usa? É pertinho que a gente vai. Numa colisão, um passageiro no banco de trás sem o cinto pode ser arremessado e até matar outros ocupantes. O impacto do corpo pode atingir o equivalente a uma tonelada. Por isso, o cinto no banco traseiro se torna ainda mais eficiente na hora de salvar vidas. Quem viaja no banco da frente e usa o cinto de segurança consegue reduzir em até 45% o risco de morte em caso de acidente. Já no banco de trás, as chances de sobreviver para o passageiro que usa o cinto são bem maiores. 75%. Além deles estarem soltos no banco de trás, se eles colidirem com o banco da frente ou com as pessoas que estão à frente, eles estarão colidindo com um bloco de concreto, dependendo da velocidade e do impacto. De acordo com o IBGE, quase 80% dos brasileiros usam o cinto quando se sentam na frente. Mas no banco traseiro, só metade coloca a proteção. Nos dois casos, a infração é grave, com multa de R$ 127,00 e 5 pontos na habilitação do motorista. Luiz Cláudio sabe que um descuido como esse pode custar muito mais. Além de você pagar caro com a vida, sai caro você deixar de trabalhar.